Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações, nos diz o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Deus não mexe em uma história se não for para torná-la melhor. A vontade de Deus em nossas vidas vai se despertando e se desenvolvendo na medida em que o buscamos. Embora muitas coisas ao nosso redor digam o contrário, Deus está comigo e com você. Essa foi a experiência do Padre Wendel, que em meio às angústias e até mesmo aos vazios do seu interior, se deixou ser tocado por Deus. Começa agora o Gente de Fé. Como é bom saber que você está agora diante de um grande momento, vamos dizer. Nosso programa é sempre um grande momento em que nós ficamos na expectativa, através dos nossos convidados, onde Deus tem levado cada um deles. Então, seja muito bem-vindo, você que agora se coloca para assistir o nosso programa. E eu sempre gosto de dizer, seja bem-vindo à sala de estar do programa Gente de Fé. Quando nós temos apenas um convidado aqui, então você é o meu convidado de honra para sentar ao lado e estarmos saboreando as histórias, saborearmos as histórias dos nossos convidados que passam por aqui. Hoje eu tenho a alegria e a honra também de entrevistar e de também mergulhar um pouquinho mais na história dele, que ele é um sacerdote, é padre da Fraternidade Jesus Salvador, é o padre Wendel. Padre Wendel, bem-vindo, padre. Muito obrigado, padre Anderson. É um prazer, uma satisfação, uma alegria novamente poder estar aqui nesta comunidade, porque quando estou com a comunidade Canção Nova é uma alegria poder aí comungar um pouco também do carisma de vocês. Então, uma satisfação mesmo poder estar aqui e partilhar um pouco dessa experiência de fé, esta fé em Jesus, nesse Deus vivo, que é trino e que está no meio de nós, na nossa história. Que bom, padre. Padre, o senhor é padre já há quantos anos? Tenho 10 anos de padre, graças a Deus. E de religioso? De religioso na comunidade salvista há 17 anos. Há 17 anos. Então, o senhor entrou ali em 2002, mais ou menos. Mais ou menos, em 2002. Está com o padre. Hoje o senhor exerce o seu ministério onde? O senhor está onde? Atualmente, dentro da comunidade salvista, eu estou exercendo o ofício de reitor do Seminário de Teologia do Instituto Salvista. Como é que estão as vocações, padre? Nós não estamos aqui na pauta de plantar, mas como é que estão as vocações? Porque muitas vezes a gente escuta dizer por aí que existe uma carência de vocação em várias dioceses, em várias congregações, em várias realidades. Eu sempre posso dizer que não existe uma carência de vocação, existe uma carência de resposta. Se a gente entende na palavra vocação como chamado, Deus não para de chamar. O que existe é uma carência de respostas. Mas dentro da fraternidade Jesus Salvador, salvistas, como é que está essa realidade vocacional? É dentro do Instituto Salvista, graças a Deus, temos assim recebido muitas respostas, de jovens apazes, que ainda sentem incomodados com o chamado de Deus e nos procuram, principalmente porque dentro do nosso Instituto, a nossa espiritualidade é carismática. Então, tem atraído ainda muitos jovens, graças a Deus. Eu sou daqui de São Paulo e sempre, pelo menos na minha época de discernimento vocacional, se dizia muito que os que eram, porque eu já era de grupo de oração, os que eram dos grupos de oração, tinha que procurar, na época, os padres já vistas, eram já vistas na época, porque lá era o único seminário para a renovação carismática. Porque a partir do fundador de vocês, o padre Gilberto, então essa realidade se tornou muito palpável, muito visível e muito boa. E hoje é um carisma que está aí espalhado já em tantos lugares do Brasil e do mundo. Vocês têm casas fora também do Brasil. Mas, para os jovens que podem, agora, estar em dúvida, estar vivendo aí esse processo de um chamado e não sabe onde, o senhor tem aí telefone, como ele pode se aproximar para poder verificar a sua vocação, o que ele precisa fazer, o jovem que está nos assistindo agora? Sim, nós temos o site da Fraternidade Jesus Salvador, Salvistas, e dentro desse site, lá, ele vai ter um espaço aonde é direcionado para os vocacionados. E também nesse site ele vai conhecer um pouco da nossa história, do nosso carisma, da nossa espiritualidade e também do apostolado. E também estamos em redes sociais. O senhor hoje está como responsável da formação dos teólogos. Dos teólogos. São aqueles que já professaram os conselhos evangélicos, mas que estão dentro aí do estudo acadêmico de teologia, já caminhando às portas do sacerdócio ministerial. Muito bem, padre. Estou dizendo assim o que precisa ser feito, mas e a sua caminhada? É isso que a gente quer hoje também conhecer um pouco, da sua caminhada, da sua história, de onde o seu... Porque hoje nós vemos, eu falo porque é uma experiência que eu também faço. A pessoa vê o padre, mas jamais imagina o que aquele padre viveu, o que aquele padre esperou, o que aquele padre sonhou, o que aquele padre projetou, porque muitas vezes a pessoa não consegue identificar o padre com o ser humano. Muitos vão dizer, não, o padre é gente também, mas é gente também só quando erra. Mas quando o padre sonha, digamos assim, nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua juventude, infância, adolescência, sobre os seus sonhos, sobre aquilo que o senhor mesmo foi colocando para a sua vida, mas o senhor, com S maiúsculo, tinha outros planos e o senhor respondeu, tanto que hoje o senhor é padre. Mas um pouquinho da sua vida, de onde o senhor saiu, de onde o senhor vem, um pouquinho das raízes do padre Wender. Sim, uma curiosidade que as pessoas às vezes têm a respeito do sacerdote. Às vezes acham que nós somos anjos, que não somos seres humanos, que não comemos, que não bebemos, mas somos um ser humano, com a diferença que tive uma experiência muito forte com Jesus. E dessa experiência nasceu a vocação. E graças a Deus estou aqui. Então eu sou natural de São João de Meriti, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Então foi lá que eu nasci e vivi um bom tempo da minha infância em meninice. No período da adolescência, mudei para Minas Gerais, na cidade de Ubá, Diocese de Leopoldina. Então eu poderia dizer que tudo começou em Ubá, Minas Gerais. O senhor foi para lá muito pequeno, não? Sim, por volta dos 10, 11 anos de idade. Então até isso o senhor estava em São João de Meriti? Sim, na Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense. Sua família toda é de lá? Sim, são de lá. Minha mãe tem raiz mineira, mas devido à dificuldade há anos atrás em Minas Gerais, toda a família se mudou para o Rio de Janeiro, tentar a vida. E aí no Rio de Janeiro, minha mãe conheceu meu pai e aí se casaram. Bendita vinda para o Rio de Janeiro. Mas aí depois o senhor retorna, a sua família retorna para Minas, para Ubá, no caso, com qual intenção? Qual foi o motivo dessa mudança? A intenção que, conversando um pouquinho, conhecendo um pouco da decisão tomada pelos meus pais na época, era para ter uma qualidade de vida. Minas Gerais é uma cidade ainda considerada tranquila, serena, em muitas regiões. Então, saí um pouco da capital, da cidade grande e por uma cidade mineira, interiorana, como já venho de família e de sangue mineira. Então, fomos para Ubá. Então, primeiramente foram os meus pais, eu ainda fiquei na casa da minha avó, ainda no Rio, terminando os estudos, também com meu irmão. Aí depois de alguns meses, eu e meu irmão já fomos para Minas Gerais. É de uma família de dois irmãos? Sim, eu e mais um. Então, aí fomos para Ubá e lá tudo começou. Então, na adolescência, estudei, tive que trabalhar com meu pai e minha mãe, eles tinham um comércio, um bar, na cidade de Ubá. E ali, como adolescente, comecei a trabalhar, a entrar um pouco nas preocupações de uma vida de um adulto. Isso ainda muito jovem. Muito jovem. Então, como lidar com todas as preocupações, com todo o dia a dia, com todo o problema de um casal que precisa trabalhar e precisa sustentar a sua família. E entrando bem dentro dessa realidade familiar, fui percebendo que nós, enquanto família, vivíamos um grande dilema. Passamos por várias dificuldades financeiras. E diante disso, também observava a fé que o meu pai e a minha mãe levavam. Somos de família católica, praticante. Mas eu, na verdade, no período da adolescência, eu cheguei a um momento da vida que eu não acreditava na existência de Deus. Por quê? Diante dos problemas enfrentados por eles, e que eu também vivenciava, vinham várias perguntas. Mas que Deus é esse? Que vendo uma família que vive segundo a sua lei, os seus mandamentos, e deixa uma família, um justo, perecer? Que Deus é esse que os meus pais me apresentavam e que acreditavam e rezavam com muita fé, eu não vejo manifestação nenhuma. Então, eu procurava, por meio de questionamentos e perguntas, aonde está esse Deus? Deixa eu só interromper o senhor um pouquinho. Então, houve essa mudança de São João do Meriti para o Bá, também com a intenção de uma vida, digamos assim, de uma vida mais tranquila, no sentido de sair um pouco do centro para ir para mais interior, mas, ao mesmo tempo, também financeiro, de dar uma qualidade de vida maior. Sim, mais segurança. E não aconteceu. Não aconteceu. Então, o seu pai, a sua família trabalhava com o quê? Tinha o quê? Bar. Bar e lanchonete. Sim. Mas aí, dentro disso, digamos assim, a renda financeira não conseguia... Não cobria. Cobria as coisas. Sempre, no final do mês, era só para pagar contas. E o senhor trabalhava junto... Junto com eles. Com a família. E fui percebendo que, em momentos, começou a faltar coisas dentro de casa. O alimento não era algo abundante. Então, a partir disso, vem a angústia, vem a frustração e vem esses questionamentos. A partir daí, eu percebi que a minha existência nesse mundo era vazia. Entendi. Comecei a perceber. Aí, eu já estava com 12 anos, mais ou menos. Estava ali, os primeiros questionamentos da adolescência, da pré-juventude. E até o adolescente já começa a se descobrir nesse período. Sim. Que ele descobria a si mesmo, conhecer o mundo. E acabei conhecendo esta vida, né? O que será de mim, então, no futuro? Então, essa frustração, essa angústia, esse vazio existencial, interior, foi tomando conta de mim. Com isso, veio a depressão. Isso com 12 anos de idade. Com 12 anos. Tudo começou. Vendo aqueles problemas, cada vez eu fui ficando mais silencioso, mais isolado, mais fechado, porque eu não conseguia as respostas. Mesmo vendo que dentro de casa não me faltavam valores, princípios, presença, amor dos pais. Nunca faltou. A família sempre foi muito unida, sempre muito presente. Seu pai... Nós chorávamos juntos e sorríamos juntos. Então, essa unidade, esta comunhão existia entre nós. Não havia essa divisão. Então, essa realidade foi muito forte, muito pesada para mim. E ela foi me acompanhando aí até mais ou menos 19 anos de idade. Nesse período, o que eu decidi? Eu preciso estudar. Então, eu mergulhei nos estudos. Quando cheguei no ensino médio, eu comecei a traçar algumas metas, fazer alguns planejamentos, um projeto de vida. O que eu vou estudar? Eu preciso fazer alguma coisa pelos meus pais. Eu preciso ajudá-los. E daí, em primeiro momento, eu pensava em ser bombeiro. Eu não sei porquê, mas vinha muito essa profissão na minha cabeça. Mas depois eu fui entendendo que, já no fundo, tinha a mão de Deus ali. Salvar vidas. Isso. Salvar pessoas. Então, já nesse momento, vinha já essa faísca acenando. Eu preciso ajudar. Eu preciso salvar as pessoas. E é o que um bombeiro faz. Mas o tempo passou. E daí, eu pensei em ser piloto de avião. Totalmente diferente. Isso tudo, senhor, no ensino médio, vamos dizer. Sim. E pensando. Sonhar. Vou voar. Só que não voei muito. Tinha o outro faixa aí, só que não era o de Deus, não. Aí já era, mas eu vou voar dessa vida. É, talvez esteja muito hoje dentro do meu carisma salvista. Somos missionários, então, às vezes, vamos ter que voar. Vamos ter terras longínquas. Então, na verdade, nunca fiquei longe disso, que hoje, às vezes, pregando retiro em algum estado aí, precisa viajar de avião. Então, alguma coisa se concretizou. Mas isso passou e eu decidi tentar a carreira militar. O meu pai, antes de conhecer minha mãe, ele foi da aeronáutica. E alguns tios, por parte de pai, são militares. Então, ali também suscitou esse desejo. Eu vou, então, escolher alguma coisa nas Forças Armadas. O seu irmão é mais novo ou mais velho? Ele é mais novo. Mais novo. Sete anos. Ele tinha os mesmos sonhos? Não, não. Uma diferença de sete anos. O seu já estava bem adiantado? Sim. Então, depois do bombeiro e depois de piloto de avião, falei, eu vou prestar concurso para as Forças Armadas. E aí, escolhi a Marinha. Fez várias provas. Uma delas, passei na prova escrita, fuzileiro naval. Era no Rio de Janeiro, ainda é, fuzileiro naval. Passei na prova escrita, só que na prova física. Aí, fui reprovado. Não passei. Mas aí, eu já vi a mão de Deus nesse momento. Porque foi nesse período da reprovação que, por acaso, eu conheci o grupo de oração da Renovação Carismática Católica, onde eu tive a experiência com Jesus. Entendi. Deixa eu só dar um passo atrás, padre, até para... Porque muitas pessoas se encontram e podem estar na mesma situação que o senhor esteve. Nós, na adolescência, na juventude, nós sempre temos essas dúvidas, essas coisas todas. O que eu vou fazer quando crescer? Essa é a pergunta que a gente faz. Mas, em muitos momentos, a pessoa entra numa determinada profissão iludido com alguma realidade, vamos dizer assim. Ah, eu vou para a área do direito que eu vou conseguir ser rico e eliminar os problemas da minha família. Nada contra o direito, viu, Fernando? Nosso telecâmero ali, nosso câmera, ele é advogado e tudo. Mas nada contra o pessoal do direito, viu? Mas, assim, ou vai para uma área com a medicina, ou vai para uma área com a psicologia, que não é uma vocação, mas parte muito mais para uma realidade de suprir uma carência, não de responder alguma coisa. A gente vê hoje tantos jovens em busca dessa satisfação de dizer, sou isso, sou aquilo, sou aquilo ou outro. Mas, ao mesmo tempo, uma insatisfação, porque não está fazendo o que gostaria realmente fazer. É uma satisfação de status, mas uma insatisfação existencial, ao mesmo tempo. Porque, quer para, eu acho que foi mais ou menos o que o senhor viveu, e eu também vivi, muitos vivem. Não quero ir nessa área que essa área vai me lucrar alguma coisa, ou essa área... Foi mais ou menos isso que o senhor viveu também? Sim, exatamente. Essa procura de alguma profissão, que, de fato, por detrás estava o quê? Uma busca do status, mas também remunerativa, para ajudar as necessidades que, naquele momento, os meus pais estavam passando, que a minha família estava vivendo. Então, nesse caminho também, suscitou no meu coração o desejo de ir na área da saúde, a medicina. Ah, também. Também. Então, eu terminando, já terminando o ensino médio, já tinha uma proposta de ir para uma outra cidade, próxima à cidade de Ubar, Juiz de Fora, ir para lá poder fazer cursinho e, futuramente, prestar vestibular para a medicina. Então, já não estava mais dentro da linha da carreira militar, agora já estava na saúde. Ali era algo passageiro, momentâneo. Só que a medicina vislumbrava, sim, no futuro poder dar um bem-estar para a minha família. Mas, por detrás, tinha um desejo que eu queria ajudar as pessoas. Eu tinha esse desejo, no meu coração, de salvar a vida das pessoas. Os fachos da vocação estavam lá. Sim, estavam lá. As marcas, né? As marcas da vocação estavam lá. Foi entender depois isso, muito à frente. Dentro do que o senhor está falando, eu conheci um padre, Monsenhor Rui, em Palmas, em Tocantins. E ele foi um dos primeiros padres da Arpidiocese de Palmas e ele sempre dizia para nós, eu morei em Palmas, fiz a minha teologia lá. E ele sempre dizia, quando era jovem, queria ser bombeiro. Então, por isso que eu lembrei que foi quase o que... Mas, na verdade, Deus me queria para salvar almas. Depois, queria ser do exército. Mas, Deus me queria para resgatar as pessoas das mãos de Satanás. Depois, eu queria ser médico. Mas, Deus me queria para salvar almas, para levar à saúde as pessoas. Então, o senhor dizendo isso, eu lembrei dele na hora. Porque foram as três coisas que ele dizia sempre. Bombeiro, militar e médico. A mesma coisa. A mesma coisa. Preciso conhecê-lo para partilhar e trocar ideia. E é verdade. E nisso tudo, eu consegui, hoje, futuramente, atualmente, fazer essa leitura. Dessa experiência de Deus. Desse chamado. E aí, vou entender até o próprio lema da minha ordenação. Antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu já tinha te chamado. Eu tinha te escolhido e constituí profeta das nações. Ali eu fui entender. Como isso foi forte. O lema da minha ordenação vai de encontro, hoje, a toda a história que eu vivi. A internação, a tudo que o senhor tinha lá. Sim. Mas o vazio ainda me acompanhava. Aquela frustração, aquela depressão ainda me acompanhava. Porque eu percebia... O senhor chegou a fazer tratamento, fazer acompanhamento. Sim, eu cheguei a fazer acompanhamento muito rápido. Mas não tinha muitas condições para tal. Então, o tratamento que, de fato, valeu, está valendo até hoje. E que eu não vou abrir mão. Não quero abrir. Foi a experiência com Jesus. Amém. Porque no momento, no ano que eu tive a experiência do batismo no Espírito Santo, dentro do grupo de oração, foi onde esse vazio já me apertava internamente. Os questionamentos não tinham resposta. Então, já tinha se passado muitos anos. Então, eu só pensava o quê? Então, se esse Deus existe, então ele pode me levar. Porque viver mais anos à frente, nesse mundo, desta forma, não dá. E foi um momento, assim, muito singular e muito especial da minha vida. Que eu tive que mudar de escola. Estava estudando numa escola pela manhã. E tendo que trabalhar o dia todo, tive que estudar numa outra escola à noite. Nessa escola, dois jovens católicos, sempre no intervalo, eles pegavam a Bíblia e iam partilhar uma passagem do Evangelho. Na escola? Na escola, nos intervalos. E eu ficava observando. Isso, o senhor já era participando de grupos de oração? Não, ainda não. Ah, não, ainda não. Ainda não. E aquilo me chamava atenção. Eu pensava, eu preciso me chegar até esses dois jovens. Eu preciso conversar. Por que eles leiam tanto a Bíblia? Eu quero conhecer esse Deus que meus pais tanto falam e tanto creem. E que até então, não tinha, aparentemente, não tinha se manifestado na sua vida. Sim. Porque o senhor questionava até a existência de Deus. Porque ele, se ele existisse, por que ele não cuidava dos seus pais? Era aquela coisa toda. Sim. Então, ele ainda estava nesse questionamento. E o dilema ali aumentando. Tive um dia, no intervalo, chegar para esses dois jovens e perguntar. Mas por que vocês, todos os dias, no intervalo, vocês gostam de ler a Bíblia? Vocês são evangélicos? Essa foi a minha pergunta. Infelizmente, essa é a mentalidade que a gente tem. E daí, eles logo disseram, não, nós somos católicos. Falei, interessante. Aí, eles me convidaram, você quer sentar aqui? A gente partilha um pouquinho do evangelho contigo. Falei, por favor. Eles começaram a falar de Jesus. Só que dentro da sala de aula, eu tinha uma colega que era de uma outra denominação. E que também, ela percebendo isso, ela se aproximou e fez um convite para participar da igreja dela. Só que o que me chamava a atenção, era o testemunho daqueles jovens. A disciplina deles, a postura deles dentro da sala de aula. E aí, eu comecei a sentir sede pela palavra. Eles partilhavam e um belo dia, eles convidaram. Você não gostaria de participar de um grupo de jovens? Falei, sim, gostaria. É diferente, é um grupo de oração. Eu nunca ouvi falar. E eles fizeram o convite três vezes. Só na terceira vez é que eu resolvi sair de casa e aparecer naquele grupo de oração. Bendito foi aquele dia. Foi mais ou menos nos anos de 1996. Naquele dia, à tarde, eu decidi sair de casa e fui até esse grupo de oração. O primeiro momento que eu tive com Jesus, quando eu vi na porta da igreja, aqueles jovens, tocando uma música católica, alegres, felizes, e na hora me receberam. Disseram o meu nome e aquele momento, para mim, foi impactante. Porque eu comecei a perguntar, por que eles são tão felizes e eu não sou? Por que a alegria e o sorriso deles é diferente e o meu não é? Então, naquele momento da acolhida, foi um momento marcante para mim. Eu vou segurar o senhor, porque nós vamos para o rápido intervalo, até para deixar na expectativa as pessoas que estão nos vendo e provocá-las para isso. Porque o senhor veio de uma família onde os valores, a índole, os princípios cristãos, os princípios católicos estavam ali. Mas, dentro da sua cabeça, Deus era injusto. Porque como é que os pais que viviam todas essas coisas podiam viver toda a penúria, a penumbra que eles estavam vivendo? De repente, o vazio existencial chega. Quantos de vocês estão me vendo e podem estar nesse vazio existencial perguntando onde é que está Deus? Que não haja aqui, que não haja ali, que não haja lá, que não está fazendo isso, que não está fazendo aquilo. Quantos de vocês, sejam jovens, sejam adultos, porque as suas perguntas como jovem, como adolescente, na época, são perguntas que muitos ainda adultos fazem, porque ainda não tiveram a experiência que o senhor vai nos relatar daqui a pouquinho. Mas eu faço e deixo você se perguntando. Gente, de tudo que te acontece, seja as coisas boas, mas também as que não são boas, onde é que está Deus em tudo isso? Onde é que Deus tem estado na tua vida, de forma concreta, onde Ele tem se manifestado? Você pode responder, olha padre, eu não tenho visto, não tenho ouvido falar, não sei de nada deste Deus. Será que Ele te deixou? Não saia daí. Daqui a pouquinho nós voltamos. Fique só com a pergunta. A gente volta daqui a pouquinho. Toda a nossa vida num simples talar de dedos. Se Ele pôde se encarnar no ventre de uma mulher, por que Ele não pode mudar a nossa vida? Mas nossa intenção não é mostrar o que Deus pode fazer, mas a nossa intenção é mostrar quem Deus é. E por isso que hoje nós estamos ouvindo um pouquinho da história do padre Wendel, padre já há dez anos, padre já salvista, né? Hoje está na formação, na casa de formação dos teólogos. E como toda pessoa normal, eu gosto de dizer isso, nós que somos padres não somos anjos, eu não estou vendo as asas do senhor, né? Ou o senhor deixou em casa, ou o senhor hoje está, por causa do frio que está em São Paulo hoje, está com ela guardada. Nós não somos anjos, somos pessoas. E a vocação que Deus nos dá, ela é desde sempre. Porém, existe um determinado momento em que nós respondemos. E Deus, por ser o onisciente, aquele que sabe de tudo, e o senhor do tempo, Ele vai fazer com que esse chamado chegue até nós, quando realmente nós estivermos em condições de responder. O que aconteceu com o senhor. Mas antes de acontecer isso, teve esse encontro com Jesus, né? Que o senhor, eu cortei o senhor na hora que o senhor ia começar a falar, no primeiro bloco. Como é que foi esse encontro, padre? Esse encontro foi um encontro de fé e muito pessoal. Eu digo que foi o divisor de águas da minha vida. Ter tido uma experiência com Jesus, verdadeiramente eu percebi a transformação que aconteceu na minha vida, e que me fez olhar e que me faz olhar e ter uma visão diferente para o mundo. E às vezes até para o sofrimento. Porque eu vou te dizer, meus pais continuam passando dificuldades. Continuam com a vida simples, mas com uma diferença. A experiência que nós tivemos com Jesus e que fazemos diariamente, isso nos faz olhar a vida e o mundo diferente. É a experiência do Deus que está conosco. Sim. Não apenas de um Deus que pode fazer alguma coisa. Exatamente. Então, como eu estava partilhando, cheguei naquele grupo de oração, foi bem acolhido, fiquei entusiasmado com aquela alegria diferente daqueles jovens, e ali entrei para aquele grupo de oração. Sem entender nada, sem ter visto as manifestações carismáticas de um grupo de oração. Mas a partir do momento que eu entrei naquela igreja, eu entrei decidido. Se nada mudar hoje, eu não sei o que será de mim amanhã. Eu apenas abri o coração e entrei naquele momento de oração. Fiquei me alimentando da palavra de Deus que estava sendo ministrada por uma leiga. E quando terminou o grupo de oração, eu percebi que parecia que eu estava saindo da morte e entrando numa nova vida. A experiência que eu tive com o amor de Deus, com o amor de Jesus, naquele momento foi forte. Porque às vezes eu escuto hoje alguns jovens, algumas pessoas que têm uma experiência com Jesus, com Deus, num retiro, num encontro que fizeram. Comigo foi muito diferente. Foi em questão de alguns minutos. A experiência foi forte. Que quando eu saí dali, eu cheguei em casa, eu cheguei chorando. Uma emoção tão grande, tão forte, meus pais perguntaram meu filho, o que está acontecendo? Eu disse para eles, eu encontrei de verdade o grande amor que eu procurava e não encontrava. E não sabia que ele existia. Mas quem, meu filho? Quem é esse amor que mudou tanto a sua vida? Te fez chegar aqui chorando. E por espanto eu disse, eu conheci esse Jesus. Que vocês tanto falavam, que vocês me chamavam para ir à missa, para encontrar com ele. E daí onde eles disseram, meu filho, há anos nós estávamos de joelhos, chorando, implorando a Deus, a sua conversão. Eu disse para eles, agora sim. Ninguém precisa dizer mais nada para mim. Eu estou abrindo mão daquilo que no mundo eu procurava, porque agora encontrei o amor da minha vida, que se chama Jesus Cristo. O senhor falando isso, claro, me vem à mente, Santo Agostinho. Eis que estavas dentro e eu estava fora. E os seus pais que rezavam pela sua conversão, como Santa Mônica rezou pela conversão do filho. E hoje, onde eu vou, o testemunho que eu dou para os pais é isso. Não desistam dos filhos. Meus pais nunca desistiram de mim. O senhor não era uma pessoa bagunceira, o senhor não fazia arruar, o senhor não estava nessa vida. Graças a Deus, não, não. O senhor só não tinha encontrado esse amor que o senhor encontrou nesse dia. Estava vazio. Estava vazio. Como o senhor mesmo relatou para nós no primeiro bloco, o senhor estava vazio. Eram tantos questionamentos que o senhor fazia e não tinham respostas. Porque o senhor estava, volta a dizer, como Santo Agostinho, o senhor estava fora e Deus estava dentro do senhor. Exatamente. E ali começou uma nova vida, um novo processo. Acabei sendo, às vezes, excluído pelos colegas daquela época porque não entendiam. Porque eu comecei a falar de Jesus, eu comecei a falar do amor de Deus. E, às vezes, dentro de casa, em alguns momentos, os pais disseram, você deve estar ficando louco, né? Algumas atitudes. Que estavam tendo, eu falei, sim, eu estou ficando louco por Jesus. Mas era uma loucura saudável. Não fora de si, não fora do equilíbrio. Isso é 19 anos de idade. E aí foram momentos fortes com Deus. E depois fiz o meu retiro, a experiência de oração. Comecei a ir ao grupo de oração. E aconteceu um fato interessante. Que eu abri mão do projeto de vida que eu tinha feito. Que era dar para a medicina. E é uma frase que hoje me acompanha. De uma pessoa muito amiga que disse para mim uma vez. Deus não queria fazer de você médico de corpos. Mas queria te fazer médico de almas. Ele não queria que você carregasse um bisturi na mão. Mas ele te deu a palavra de Deus e a colocou em sua boca para que tocasse as almas e os corações. Daí eu entendi. O bombeiro salva vidas. Sim. No exército, salvar o povo e defender a nação. A medicina também salva vidas. Mas o sacerdote, um consagrado de Deus, ele vai muito além. Porque ele salva almas. É. Salva almas. Essa é a grande, a grande beleza do sacerdócio. Porque, até como o próprio São João Maria Vianney diz, se o padre soubesse o que ele era, ele morreria. Não. Ele não daria conta. Porque é essa a experiência. Eu fico imaginando, eu tenho muitos amigos médicos, graças a Deus. e muitos deles falam desse entusiasmo de estar ali entre a vida e a morte daquela pessoa e ele trazer aquela pessoa de novo à vida. Até o Júnior, que está em Palmas, no Tocantins, também. Ele trabalha, ele é especialista na área de oncologia. Então, ele trabalha com pessoas ali com câncer e tal. Então, muitas vezes, ele partilhou comigo, justamente, dessa realidade. De ver a pessoa quase indo e alguma coisa que ele faz e a pessoa volta e ainda tem ali um caminhado. A alegria, a satisfação de fazer isso. Mas e o padre? De não só trazer a pessoa para mais um tempo de vida, mas de trazer a pessoa a fazer uma experiência de eternidade. Essa é a coisa mais bela. E o projeto, então, não ficou nem na gaveta, foi direto para o lixo. Mas o sacerdócio, já estava dentro do senhor ou não? Nunca pensei em ser padre. O senhor queria ser bombeiro, o senhor queria ser militar, o senhor queria ser médico, mas padre jamais. Padre jamais. Quando eu comecei mesmo no grupo de oração, ainda tinha pessoas que diziam, Você é tão jovem, vai para o seminário, vai ser padre. Não, o que é isso? Não, eu quero casar, eu quero construir uma família. Esse era o projeto natural. Então, depois que eu tive a experiência com Jesus, ainda não pensava na vocação. Nunca passou isso pela minha cabeça. Foi depois de uns dois anos de caminhada na igreja, foi que eu percebi que Deus estava me chamando para algo a mais. Ele me chamava só para ele. Tive experiência de poucos namoros, mas percebi que não era isso. Isso não iria me realizar. Eu não faria ninguém feliz. Mas eu sentia essa inquietação interior. É o sacerdócio, é me consagrar. Até na época de discernimento, eu cheguei a entrar em contato com a comunidade Canção Nova, escrever cartas. Uma vez, no retiro lá, eu percebi, não, não é aqui meu lugar. Mas onde que Deus me quer? Onde ele vai me fazer feliz? Onde eu vou realizar o sonho de Deus? Então, eu agradeço também que, nesse momento da minha vida, tenho um grande sacerdote, um grande amigo da minha diocese, Monsenhor Alexandre, que foi muito sábio, muito prudente e me acompanhou durante mais ou menos quatro anos. Foi me acompanhando e eu partilhava todas as minhas realidades, aquilo que eu fui vivendo. Ele dizia, Wendel, espera. Espera mais um pouco. Não vá fazer encontro vocacional em nenhum lugar. Apenas fique na fé. Busque a Santa Missa, continue no grupo de oração. Viva a sua caminhada. Esse é um pedido bem difícil, né? Porque eu imagino com todas as coisas borbulhando dentro do senhor, mas, como o senhor disse, muito sábio, muito prudente, vá com calma. Não coloque o carro na frente dos bois, que não vai dar certo. Eu só poderia dar um passo no lugar errado. Ou numa vocação errada, ou num passo errado. Não quer dizer vocação errada não, porque não existe vocação errada. Existe resposta errada, como eu disse. Mas eu poderia ter dado uma resposta errada. Sim, ou então não ter ficado. Porque naquela época não tinha maturidade ainda para assumir essa vocação. Eu teria saído com certeza. Mas ele me acompanhando, e mais ou menos com 24 anos de idade, 25, foi quando eu fui partilhar. E disse para ele o que estava passando. Você praticamente disse, cinco anos depois daquela experiência primeira. Exatamente. Ele me disse, agora sim, William, aonde você se sentir chamado vai. E aí foi onde eu ouvi falar sobre a Fraternidade Javé-Salvador, que era o Javista, que estavam surgindo, né? O primeiro seminário carismático no Brasil. Então, foi onde eu tive um contato, escrevi uma carta e fui participar do encontro vocacional. E já no primeiro encontro foi aprovado, ingressei e estou até hoje. E padre, como é que foi esse processo? Porque eu vivi, o senhor viveu, nós sabemos muito bem. Mas quem está nesse processo? Porque, como o senhor me disse, Deus pedia tudo. E nós, muitas vezes, temos medo. Temos receio, temos nossos apegos, as nossas inseguranças. Como foi para o senhor ter que deixar tudo? Porque não era somente deixar casa, pai, mãe, enfim. Mas era deixar sonhos, era deixar projetos, era... Que loucura é essa que o levou a fazer essa experiência, de deixar. Porque muitos podem estar nos vendo com medo. Vão vários jovens, chega e eu vejo que, hoje em dia, o jovem sofre. Acho que o grande dilema, principalmente daqueles que são chamados a uma vida sacerdotal, uma vida missionária, uma vida consagrada, o dilema é deixar. Como é que foi deixar para o senhor? O medo acompanhou. Tive muito medo de tomar essa decisão. Vim para São Paulo, não conhecia aqui, nunca tinha pisado aqui. Mas no dia que eu recebi a aprovação, que precisei preparar tudo para vir a São Paulo, morar aqui, num lugar que eu não conhecia, com pessoas que eu não conhecia, tive muito medo. Medo de deixar a família, que precisavam também de mim, do meu trabalho, deixar os meus sonhos, os meus projetos, para dar um passo na fé. Porque eu não sabia o que estava preparado para mim. Mas eu tenho um pensamento que eu carrega até hoje. E isso é muito decisivo para a minha vida. Eu prefiro me arrepender por aquilo que eu tentei, do que me arrepender daquilo que eu não tentei. Então a minha vida foi feita e até hoje feita de passos, que eu dei na fé. E hoje sim eu conheço esse Deus, que se revelou a mim, muitas vezes eu acabo humildemente desafiando. Senhor, eu vou dar um passo na fé. O Senhor me disse, o Senhor me pediu, eu vou dar um passo na fé. Então, fui dando e dou até hoje esse passo na fé. E as perguntas que eu fazia na adolescência, sempre vem uma resposta. Eu digo para as pessoas, o nosso Deus é vivo. Ele é pessoal. Ele fala. Se você parar para escutá-lo, Ele fala. E a palavra dEle, a fala dEle, ela transforma, ela dá um sinal. Pode não satisfazer a sua necessidade, o seu desejo pessoal. Mas Ele vai realizar o projeto que Ele tem a nosso respeito, que Ele coloca o gosto desse sonho dEle no nosso coração. Então tive muito medo. Mas eu precisava ter coragem para ir em busca dessa felicidade, desse Deus que estava me atraindo, me seduzindo. E que vale a pena correr todo o risco. Até porque o medo faz parte da vida. Sim, até hoje tem tantos medos. Temos tanto medo. Mas o Senhor entrou, o Senhor está, foi ordenado, fez todo o processo formativo. Nesse processo formativo, quais foram os seus processos formativos, os processos de vida religiosa até hoje. Quais foram os seus maiores dilemas, vamos dizer assim. Porque, não sei se é a experiência que o Senhor faz, mas é a experiência que eu faço. Eu estou com 12 anos de padre também. E se Deus tivesse me dito tudo que Ele iria me pedir na caminhada, lá naquele dia, eu não teria entrado, não. Eu falaria para o Senhor. Eu acho que é todo padre. Eu falaria para Ele, meu Senhor, não vou dar conta. Mas a cada tempo Ele vai nos dando, vai nos pedindo, vai nos colocando diante de desafios, diante de tantas coisas. Hoje o Senhor trabalha, o Senhor está exercendo o seu ministério como formador de futuros padres também. Então, são desafios cada vez mais exigentes. Mas partilhe um pouquinho para nós, desses dilemas. Porque hoje o Senhor está com 10 anos de padre, são 17 de comunidade e tudo. Nesses 17 anos, desde o momento que o Senhor entrou, com certeza o Senhor foi muitas vezes bombeiro, muitas vezes o Senhor foi militar, muitas vezes o Senhor foi médico. Mas eu também queria saber, muitas vezes o Senhor foi bombeiro, não só de salvar vidas, mas de apagar fogo, não foi, não? Sim. Me conto um pouquinho sobre esses dilemas da vida, os dilemas da vida sacerdotal. Porque a gente escuta, e eu fui reitor também do nosso seminário durante um tempo, e eu também adotei uma postura de não só trazer as coisas bonitas e românticas do sacerdócio para os formandos, principalmente porque lá na frente eles poderiam dizer assim, mas o meu reitor disse que era bom, mas na verdade não é. Temos o nosso negócio, o nosso contrato, vamos dizer assim, eu gosto de falar que o meu contrato não é com alguém pendurado numa rede, deitado na beira da praia, mas o meu negócio é com alguém encarregado, pregado na cruz. Como é que foi isso? Como é que tem sido isso? Seus dilemas partilham um pouquinho para nós. Aquilo que Deus foi pedindo para o Senhor, que o Senhor diz, eu não vou dar conta. Ele só foi, pôs o pé e Ele pôs o chão. Essa instabilidade que eu vivo, ter fé. Os desafios que Deus apronta a cada dia para mim. Desafios, problemas que na verdade você tem que apagar fogo. Então é um dilema, muitas vezes não tenho resposta, não sei qual é a direção. Então é só mesmo a sabedoria divina para saber como eu tenho que me portar, como eu tenho que agir. De fato, se lá atrás Deus tivesse revelado tudo que iria acontecer hoje, com certeza eu saíria correndo. Que eu brinco, as vezes que eu partilho com alguns irmãos de comunidade, é que Deus faz conosco, é no início seduzir. E coloca todo o seu amor ali, nos seduz, nos encanta, você fica louco por Ele, você quer dar toda a sua vida rapidamente para Ele. Mas conforme o tempo vai passando, a cruz ela não fica leve, ela se torna pesada. Mas eu aprendo de três palavras que o fundador do meu instituto sempre dizia, e nós estamos dentro da obra celebrando 25 anos de fundação, ele tinha três expressões que ele levou para a sua vida sacerdotal. Paciência, firmeza e constância. Então ter paciência, quando as vezes eu quero perder a paciência. Ser firme naquilo que são os mandamentos de nosso Senhor e aquilo que a igreja dita. E a constância, constância na fé. Meu fundador que, os últimos anos de vida dele, foi numa cadeira de roda, com várias doenças no corpo, e morreu sufocado, com a sua própria respiração. Mas ele nunca reclamou, sempre na sua constância. Então esse modelo, esse exemplo, eu trago também para a minha vida sacerdotal. Porque não é fácil, os desafios vêm. E depois da própria ordenação, Deus ainda me provocou tanto, que eu não sabia que eu tinha também um outro chamado, que era enveredar pela área do direito canônico. Diferente de ser bombeiro, ir para as forças armadas, enfrentar medicina, direito não tem nada a ver. E hoje eu me encanto. Só que um professor dizia na sala de aula do mestrado, se preparem, depois com o título, só vai vir problemas para resolver e ter que apagar muito fogo. E é verdade. Os problemas só aumentaram. E precisa ali você agir com a sabedoria da igreja, com aquilo que nosso Senhor pede. Mas é sempre um dilema, é uma cruz, mas eu digo, não como um peso, mas como a alegria de poder, cada dia, ser livre no Senhor. Os medos continuam, os sofrimentos acabaram, não. Minha família, que está lá em Minas Gerais, continua a caminhada. Qual é o seu nome deles, padre? Jair e Penha. Jair e Penha. Beijo no coração de vocês, seu Jair, dona Penha. Então, assim, um casal santo, pais santos, que me ensinam o que é viver a fidelidade de uma vocação. Sabe o compromisso que deram um para o outro. Então, eu já disse isso para eles. A fidelidade de vocês, o compromisso que vocês fizeram um para o outro, é isso que me sustenta. Ser fiel nessa aliança que eu fiz com o Senhor, com o povo de Deus. E é isso que o povo espera. Eu fico ouvindo o Senhor e só tenho que provocar você no final do nosso programa. Não existe caminho para o céu sem cruço. Não existe. Se você quer ser alegrezinho, escolha os atalhos da vida. Se você quer ser feliz, eternamente, não tenha medo. Ou melhor, supere os medos na fé. Padre, eu agradeço muito o Senhor. É rápido o nosso programa. Nós poderíamos agora entrar em outros assuntos, mas nosso tempo esgotou. Agradeço muito o Senhor ter vindo. Com certeza, muitos vão se sentir interpelados pela sua fala. E você pode acompanhar esse e todos os outros programas da TV Canção Nova no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. Padre, agradeço muito a sua vinda. Obrigado, Padre. Que Deus abençoe. Amém. E que lá na sua casa formativa, com os seus alunos também. Sim. E aquilo que Deus vai pedir para o Senhor em 2020, que o Senhor se lembre das suas palavras ditas hoje. Deus abençoe. Grande abraço. Obrigado, Padre. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.